Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e suspeito de envolvimento em um assalto a um posto de combustível na região. O repórter Cine Cardoso conversou com o delegado do Setor de Investigações Gerais e traz mais detalhes sobre este caso e a operação que está em andamento, que envolve outros crimes. Essa operação da Polícia Civil, em conjunto com as outras polícias aqui de Três Lagoas, se iniciou após esse assalto no posto de combustível que fica na Vila dos Ferroviários, nas proximidades aqui de Três Lagoas. A polícia segue investigando esse caso, inclusive estou aqui com o delegado da CIG, Ricardo Cavani, que vai dar detalhes de como está ocorrendo essas operações. Delegado, qual é a relação? Como iniciou, na verdade, essa investigação? Este crime de roubo, qualificado, ocorreu na última sexta-feira, a um posto de gasolina aqui em Três Lagoas. Desde então, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui de Três Lagoas vêm trabalhando de maneira conjunta e ininterrupta para a identificação da autoria, prisão desses indivíduos e também a retirada dessas armas de fogo de circulação. Na continuidade dessas investigações, com troca de informações entre as equipes de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, conseguimos ali uma informação no final de segunda-feira, da última segunda-feira, de que um dos suspeitos de envolvimento com esses roubos estaria ali na região do bairro Carioca. Nós fizemos uma ação conjunta entre a SIG e a terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Três Lagoas e conseguimos localizar esse indivíduo. Só que, para nossa surpresa, no momento da abordagem, nós conseguimos flagrar ele em posse de uma grande quantidade de porções de substância análoga à crack e substância análoga à maconha, com a informação prévia de que ele estaria utilizando a sua residência ali, não só para guardar armas de fogo, como também para a comercialização de substâncias entorpecentes. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, com relação à sua participação nos crimes de roubo, ele foi ouvido e as investigações continuam aí para se comprovar se houve mesmo o seu envolvimento e bem como identificar o comparsa ou comparsas que poderiam ter atuado com ele. Ele está preso no momento? Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e aguarda à disposição da Justiça a decisão sobre a sua condição de se permanecer preso ou ser colocado em liberdade em razão dos dispositivos legais. Então, agora está na etapa de investigação para ver se ele tem relação ou não com esse crime do posto, mas ele já está preso. Quais as próximas etapas agora dessa investigação? Correto. As investigações sobre esses crimes de roubo não foram por causa da sua prisão, da prisão em flagrante, desse indivíduo que cessaram. Continuou as investigações tanto pela Polícia Civil, pelas equipes da Polícia Civil aqui em Três Lagos e todas as unidades da Polícia Civil aqui em Três Lagos, como também com o apoio das equipes da Polícia Militar. Tanto que, durante todo o dia de ontem, nós continuamos nas ruas, as equipes nas ruas, trabalhando incessantemente para a identificação desses indivíduos, para a prisão desses indivíduos, que finalizou ali, que culminou no final da tarde com uma operação ali na região conhecida como a invasão do São João, do bairro São João, que também houve prisão de outros indivíduos ali, também durante as investigações sobre o crime desses roubos que ocorreram aqui em Três Lagos. Certo, delegado. Obrigado pelas informações. Esses são os esclarecimentos desses crimes que ocorreram aqui em Três Lagos nos últimos dias, e a Polícia segue investigando para tentar identificar, inclusive, também o segundo suspeito de ter assaltado esse posto de combustível, além desses outros suspeitos de outros crimes aqui na cidade. Eu volto com vocês, os estúdios.